E aí, estilo do B.U., pega a visada... Avisada... 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 E aí, David? Olha isso aqui, cara. Isso é um ajuste, deixa eu tampar. Caralho, Danã. Ai, não, pô. Eu já peguei assim, né? De jeito aqui não, pô. Olha o capô, a bichinha, ó. Olha aqui. O capô tá bom, David? O capô tá mastigou e cuspiu de novo. Tá, porra. A bichinha é massa, viu, velho? Tu é doido, velho. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Nem saiu, né, ainda. Cadê a chave de fenda? Não, a chave de fenda não dou pra tu, não. Tu quebra toda. Então, salve, salve, galera do canal Estilo Dub. Começando mais um vídeo. Essa é a nova missão do David. Olha lá. A Globo não mostra. Vai, você faz é pizza, é? Mas isso aqui é a vida passada. A vida passada a gente não conta, não. A gente só pode contar a partir de quando tá envolvido. A partir de quando tá envolvido. Alcança. Caralho. Esse é carro de som, porra. Não. Não é assim, não. Não é assim, porra. Não é assim. Não é assim. O Tritão é zero, porra. Aí, vamos começar o projeto da salva do Dandam. Vamos pintar ela de azul. Olha aí, que já passou logo a chave na lateral todinha. Escreve Estilo Dub aí. Escreve Estilo Dub aí. Meu Deus do céu, velho. O Teto não arranha o vídeo não, meu amor de Deus. Escreve aí, pô. Escreve do lado de lá, Estilo Dub lá, em cima da roda lá. Escreve lá, vai. E o dono? Do lado de lá, porra. Que não tem esse arranho vai feio aqui. Bota aí. Bota aí. Vamos ver, que eu vou gravar um stories. O que é que tu faz com as coisas do Dandam? Ave Maria, moço. Aqui é o gata velho, é Ave Maria. Cara, eu acho que eu me odeio mesmo. Caralho, doido. Pô, tem que baixar, velho. Cadê o controle? Esse dedo não dá não, velho. Tô com raiva desse Dandam. Caralho, eu vou fazer o Dandam do Lázio lá agora. O Dandam do Lázio lá. Bota o Dandam lá, porra. Desce, velho. Não, ele vai descer aí, tu quebrou todo mundo. O carro aí nem liga mais, moço, ó. Caralho, velho. Se fosse pra quebrar, não dava conta. É, como é que fala? É de plástico, né, que tu falou? Ave Maria. Falei que ia quebrar, quebrei. Caralho, aqui, caralho, aqui, velho. Caralho, os bichos aqui me odeiam mesmo, velho. Tá, porra. Tem raiva desse... Tem uma raiva desse Dandam. Dandam, tem uma raiva... Uma raiva de tu. Porra. Porra, porra. Mano, o nego vai falar que nós é dois, tá, David? Tu não dá conta disso aí, não. Ô, velho. Quem diria que nós ia fazer isso com o carro do Dandam, velho. Vai, se ruda aí, velho. E ele ainda tá rindo junto, velho. Não, pô, não estrega a placa, não. A placa nós ainda vai usar, pô. O resto das coisas é novo, mas a placa não. Para a chocada, que fofo. Para a chocada aí, Nicolas. Para a chocada. Respeita, respeita. Afeio Maria, velho. Aí acerta o vídeo bem na cara. Olha aí. Estilo dub, né? Te mete. Eu vou comer agora, pô. Eu fome. E aí? Feliz que o que a gente fez no seu carro? É doido, filho. Esse cara é doido. Os negros da bola lá que ainda vai desmontar. Eu pensei que ia ter chave de fenda, essas coisas todas. Só uma marretinha, porra. É, agora... Ainda bem que a gente filmou o David destruindo, que quem vai pintar o carro é ele. Mano, o que ele fez no teto, velho? Que bicho cavalo. E aí? O que vocês fariam se vocês chegassem na oficina e a gente fizesse isso com o carro de vocês? O que vocês acham? Mano. Confusão, viu? Ah, tá. E aí, David? Comprou a porta nova também? Aí ele cai, a gente filma. Retrovisor novo também? Não, é só do para-brisa. Não, do pé pra lá. Ah, o para-brisa é novo também? Então pega o martelo. Você vai esbagaçar aqui lá pra dentro. Com licença. Com licença, senhor. Tem como vocês parar de quebrar meu carro? Mano. Ah, meu Deus, sabe o que é o pior? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Foca no detalhe. Vem aqui, David. Calma. Vem cá, já já tu destrói mais. O parafuso continua aqui, velho. O ajuste é bem feito, galera. Não tem jeito. É, ali o alinhamento foi... Não, pô. O alinhamento aí não deu não, velho. O arranhão foi o melhor de tudo. O arranhão foi pesado. Achei que ele ia dar lapada no carro. Eu ia falar, aproveita, vai ter o nome. Aproveita que pode. Aproveita que pode. Cai, mano. Isso aqui é tipo... É mó massa, pô. Dá pra descontar a raiva cabulosa, ó. Mas você tem raiva de mim? Não, a raiva de qualquer coisa. Toda vez que eu estiver com raiva, eu vou vir aqui, quebrar o carro do Dandan. Não, aproveita. Olha lá. Meu Deus do céu. Isso é atentado, velho. Porra, velho, na moral, eu queria ter comprado o jet, ó. Pra não afixar esse carro todinho. Ah, porra, filho. Tinha formiga lá, viu, chefe? Tinha formiga mesmo, olha o tanto no capu do carro. Caralho, velho. Agora tá tudo novo aqui. Filma aqui tudo novo. Aí, ó. É, mãe. Olha lá. Cara, isso é o capu, é? É o capu. Projeto. Tem lâmpada nova. Tem lâmpada nova. Essa lâmpada aqui. Bora comer que eu tô cheio de forma. Bora. É isso aí, galera. Saveiro, desmontada. Desmontada. Ó. Sem forro de porta. Não, desmontada eu falo as partes interessantes, né? Sem forro de porta. Tirou a traseirinha aqui. Eu parei de falar a bundinha, sei se ficava zoando. Aprendi, ó. Agora eu chamo de traseirinha também. Tudo desmontado. Vai passar por uma reforma geral, a Sava. Vai ganhar uma frentezinha nova, alinhada. Farol novo, milha nova, para-choque novo, capu novo. Painel frontal novo. E uma pintura geral. Ela não vai ser dessa cor. Vai entrar uma cozinha diferente aí. Em breve saberão que a gente vai filmando o projeto aqui no David e tal. Mas, enquanto o David não arruma, nós destrói. Aí. Projetinho, projetinho. Aí, todo mundo comeu. Agora nós já podemos voltar a destruir as coisas. Hein? Já comeu aí? Já pode voltar a destruir? Olha, eu tive que dar 50 marretadas no farol para quebrar. Foi se não quisesse. Fala aí as milhas. Não, não, encostou na milha. A milha caiu fundo, quebrou. Agora isso aí. Deu alto do marretado e não quebrou. Capulho, dá umas quatro mordidas. Tá aquele comigo e o negócio comigo. Também tu jogou um Mayfield em cima do carro. No caso era, viu, mano? E quem é que se lasca nessa história? Tu, né? Não é tu que vai arrumar. 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 Vai trocar as peças tudo, doido. Não interessa. Tá mais arrumado. O trabalho que vai dar. Valeu. Vai encaixar o capô. Vai trocar tudo, pô. Vai, continua. Tá gravando. Tô, pô. Tô gravando. Vai. Quebra lá o símbolo da Volkskart na frente. Pra ele comprar um novo também. Tu vai trocar o vidro desse carro também? Para a brisa, vou. Por quê? É porque ele tá arranhado da paleta antiga. Ah, não, pô. Não, não. Tá doido? É que não vai sujar o carro todo de lá dentro, pô. É só tu polir o vidro. Não, pô. Faz não. Rorio, dá um rorio vidro. Dá um rorio vidro. Mas não sai. Dandan, eu duvido que tu ir correndo da voadora com os dois pés no para-brisa assim, ó. Bum, para nós tirar a voadora para o hospital. Caralho, esse cara aqui veio morto. A perna veio toda rasgada. Caralho, pega a chave da jefe de rolé e vai ter que ir. Caralho, mano. Vocês são destruidor, viu, velho? Meu Deus, né? Meu Deus. Ah, vai. Sai daí, para-chocada. O cara que matou. Idiota, velho. Corta, corta. É que você emocionou, você emocionou. Você inspirou demais. Tem que tirar a placa aqui, ó. Para não atirar aqui pelo menos, né? Porra. Ele vai quebrar o para-choque ali. Olha a placa, porra. Pronto, aí, ó. Ficou a placa, bonitinha. O jeito que você não é só doido para concentrar ali, não tem nada. Poderia ter um farol, ó. Tudo no pará. Isso aqui a Globo não mostra. É porque é xenon, né, chefe? Isso é a gente. A telinha não tá... Vai arrancar a fiação do xenon aí, viado. Olha, essa telinha aí, ela não tem não. E o xenon agora, para ver se ele acende. Isso aqui a Globo não mostra, né? Não, a telinha eu vou usar ainda, porra. A telinha não é nova, não. É bom que eu já vou dar uma lavadinha nela já também, né? O carro é fácil de ter elétrica todinha. Cadê o café, viu? Eu vou tirar... Por isso que esse lado aqui é mais baixo, olha o tanto de reator, cara. Ela deixou no farol baixo, no alto e no milho. E eu botei um ledzinho, tô com a restrição. Até hoje, vai que se fuder, velho. O cara tem 50 reator no para-choque do carro, velho. Mano do céu, velho. Essa galinha aqui eu vou usar de novo, porque no para-choque não vem nenhum, hein, gente. Tengo um alicate lá, ô, Deus, quando eu atirar ele aqui. Bora, bora, sai doido. Começar um vídeo novo, eu cansei já desse aqui. Estacionar o quê, meu Deus? Isso aí, isso é problema do David agora. Vai que, ó, vem passando a traseira, não vai trocar, não, chefe. A roda já nem sai mais, olha aí, ó. Tô com a bosta, velho. Esse dele também é doido. Agora eu tiro os três, velho. Caralho, velho, tu pegou uma pedra cagada, velho. Não, pô, não é cagada, é plástico, velho, aí, ó. Eu tô pegando na bosta. Isso é uma bosta. Mas o que é que é isso? Bora, 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 bora. Você apelou, velho, não era pra fazer isso, não. Isso aí ia arrumar, isso aí, ó. Ele não comprou, não. Você não comprou, não, você arruma. Vou embora, voltarei só daqui dois meses. Tá ligado, né, que esse carro não fica pronto antes de três meses, né? Claro que fica, moço, diz aí, velho. É um espaço aqui, dá pra roubar uma bateria aqui, ó. Calinhadinho. Troca o óleo por aqui, o cara. Troca o óleo por essa brecha aí, é? Essa brecha aí tem uma mangueirinha que sai daqui. Tá muito difícil aí, esse arranhão daquelas mulheres. É rapidinho com aquelas mulheres. Com raiva. Com meio barraqueiro, você arranha lá aqui. Aí, galerinha. Tem três dias que o David tá falando que vai fazer isso com o carro dele, porque ele é o mais cuidadosozinho, o mais apaixonadinho pelos carros. Pois hoje ele só se lascou na nossa mão. Mas, pra quem não entendeu ainda, o carro vai passar por uma reforma, uma restauração. Restauração de dianteira. Restauração. E vai continuar a G3, porque o pessoal que pergunta se é G4, não, vai ser tudo G3zinha. O Dandan gosta da G3zinha, da frente da G3zinha, da lanterna da G3zinha. Vai ganhar um prata azulado, né? Prata azulado. É lunar, né? É lunar, lunar que fala. Vai ser pintada de prata lunar, que é o prata aí que tem no novo up. Novo up. Que ele é tipo um prata bem azuladozinho clarinho mesmo, bem bonito. Tipo do golzinho quadrado, aquele... É, o do gol quadrado era mais fosco, né? Pela época esse eu vejo que ele tem mais brilho, tipo, tem mais pigmentação e tal, mais brilho. Mas é o tom do gol quadrado, que aí não precisa alterar documento, não precisa alterar nada. Vai pintar o carro geral, por isso que foi desmontado o forro de porta, a traseira. Vai dar um grau, vai trocar farol, farol de milha, para-chocar, para-ama. Grado de frontal. Tudo, grado de frontal. Até o para-brisa ele quer trocar, moço. Pra mim eu não ia mexer naquele para-brisa nunca, mas... Ele deu sorte que eu não quebrei aquele para-brisa agora. Tu é, doido, moço. Eu ia sujar tudo. Eu ia ficar de vida até a próxima encarnação lá. Mas é isso aí, um vídeozinho de zoeira aí para vocês. Nossa, eu saio de casa agora mesmo só para aturrar. E eu falei, mano, vou fazer um vídeo só quebrando esse carro aí, para nego ver. Olha o Yurizinho aí, essa velha aí do Yuri. Foi só para nego ver, xingar a gente, porque está quebrando tudo. Mas realmente, galera, as peças estavam, tipo, só o gato, tudo adaptado já. Cheio de massa. Os farol fosco, cheio de massa. Por isso que a gente tocou logo o terror e fez a zoeira, para não querer sacanear o Dandan. Era para eu ter ido comprar uma lata de jet, que eu ia pintar o carro dele todinho de preto. Eu ia ficar logo bravo. Mas não deu certo. Então, é isso aí. Logo, logo, tem mais vídeo, mais novidade. Essa semana tem... Esse final de semana, né, tem dois eventos. E tamo junto. Clica no gostei, se inscreve no canal. Vem cá, estilo W, sua navega top. Tchau. Tchau.